Ossio e frio na confusão Passos e olhares Vai na vontade a contramão Postos em seus lugares Enumerando os passos da viola Tocando o som e os meus pés Pedra por pedra Sobre os meus pés Pedra por pedra Sobre estar próximo da visão Perto do oásis Orga num livro ou canto ao chão Falam dos meus mares E num eirão dos passos da vida Olá Tocar o mundo Sobre os meus pés Pedra por pedra Sobre os meus pés Pedra por pedra Sobre os meus pés Sobre os meus pés E num eirão dos passos da vida Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal